Você piscou! Então vamos tirar outra foto! Ah, peraí! E se a gente tirar uma com essa vista linda aqui atrás? Anda, Steven! Versão brasileira, Dela Arte Rio Diga, Giz! Giz! Ela já tirou? Eu não sei! Aperta de novo! Eu tô apertando! Mas que bonitinhos! Jamie! E aí, Steven? Não te vejo faz tempo! Eu não acredito! Jamie, essa é a Connie! Muito prazer, Connie! E aí, por onde você andou? Ah, eu só passei um tempinho num lugar onde os grandes filmes são feitos E onde fica isso? Fica num lugarzinho chamado Kansas Ah, você é aspirante a ator dramático? Por quê? É, eu sou sim Ué, não sabia que você queria ser ator Isso porque eu sou muito bom em atuação É por isso que você tá usando esses óculos escrito Astro de Cinema? Ah, bom, não Comprei eles numa loja de souvenirs Eu senti falta de ser só carteiro Aí eu voltei E olha, chegou muita correspondência pra você Acho que o serviço postal tem relaxado um pouco Jamie é o único carteiro que sabe onde eu moro Vou precisar de muitas assinaturas suas Seus dedos nem fazem barulho Tenho mãos educadas Ah, Garnet! Oi, Garnet! Olá, Garnet! Quem é Garnet? Como vão? Tava onde, Garnet? No fundo do oceano, procurando sinais de lápis e jasper Achou alguma coisa? Não Nossa, como foi que você conseguiu nadar até o fundo do oceano? Foi muito fácil Eu sou uma excelente nadadora Com licença Ah, Steve Por que você recebeu tantas caixas de amigos do mar? Encomendei uma primeiro Como ela nunca chegou, continuei encomendando Você vai fazer uma criação deles? Não Eu vou elibertar eles No mar! Jamie! E aí, Steven? Você trouxe mais amigos do mar? O quê? Não, eu só vim aqui pra... Que que é isso? Ah, é... Toma! Mas, mas... O que é isso aqui? Jamie! Para Garnet Garnet, Garnet, Garnet Aconteceu a coisa mais maravilhosa Você vai morrer de surpresa Tô ocupada, Steven Mas, tenho uma carta pra você Então leia Para Garnet Quando eu te vi surgindo Como uma ninfa do mar Um aço quente e penetrante Perfurou a mais funda artéria do meu ser Você é uma cirurgiã cardíaca E eu, o paciente, pro transplante Você entrou no meu peito Segurando o meu coração Exitante À espera Ansioso Então eu lhe imploro Pra que jante comigo Ou que almoce Se quiser ser mais casual Na sexta-feira Na casa do caranguejo Espero pela sua resposta Como a camélia espera Pela lua Porque, como você sabe Ela só se abre à noite Amor Jamie Amor 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 Obrigado.